Então liga pra mim Faz tempo que a gente não se encontra debaixo dos lençóis Procuro meu motivo que explica essa distância de nós Onde vamos chegar? Por nós assim não vingar Liga logo vem cá Então liga pra mim Faz tempo que a gente não se encontra debaixo dos lençóis Procuro meu motivo que explica essa distância de nós Onde vamos chegar? Por nós assim não vingar Liga logo vem cá Cê sabe é foda negar aqui Sinto saudade de você Fiz esse track falando de nós Tudo que resta de nós E tarde eu lembro da tua voz Pedindo pra bola mais um Só torce a corda seu mundo Donate-se Pode ser Compute da Nike Boçada Versace fazendo stories no Instagram Já poucas amigas eu virei fã Assim que me lembro a primeira vez Logo depois que eu te esbarrei Juro não foi minha culpa O destino me levou na sua Vivemos loucas aventuras Então liga pra mim Faz tempo que a gente não se encontra debaixo dos lençóis Procuro meu motivo que explica essa distância de nós Onde vamo chegar? Por nós assim não vingar Liga logo vem cá Então liga pra mim, faz tempo que a gente não se encontra debaixo dos lençóis Procura o meu motivo que explica essa distância de nós Onde vamos chegar? Por nós assim não vingar Liga logo vem cá Liga logo vem cá Tenta liga pra mim Tenta liga pra mim Procura o meu motivo que explica essa distância de nós Tenta liga pra mim Abertura 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 Tchau, tchau.